Olá, amigos! Sejam bem-vindos a seu canal Focado em Concursos aqui no YouTube. Hoje eu estou aí para estar falando um pouquinho sobre essa situação aí em relação ao concurso de supervisor e APM, que já estão para ocorrer agora dia 2, né? Aproximadamente daqui a duas semanas devem estar ocorrendo aí esses concursos. E nesse momento a gente se pergunta, será que esses concursos também vão ser suspensos, assim como aconteceu com os outros relacionados ao censo? Bem, pessoal, é isso que eu vou estar explicando hoje. Muito bem, gente. Antes de tudo, já se inscreve se não está inscrito, ativa o sininho aí para que você possa receber todas as notificações com os mais diversos concursos aí que aparecem com relevância em nosso país. E aqui com relação à notícia a gente tem o seguinte. Esse concurso, ele é um concurso que não depende do censo para estar ocorrendo, tá bom? Esse concurso, na verdade, ele exige uma certa urgência, já que o IBGE está com um certo déficit aí na quantidade de funcionários de APM, tá bom? E de supervisor também. Então é necessário que esse concurso ocorra o quanto antes. Pode ser suspenso? Até pode. Mas caso esse concurso seja suspenso, vai ser muito diferente, por exemplo, da suspensão que foi feita para recenseador. Para recenseador, até o momento, não existe nenhuma data, não existe nenhuma previsão. Agora, esse concurso sendo suspenso, muito provavelmente vai ser por algum motivo aí de logística, tá bom? Então, eles provavelmente já vão dar uma nova data assim que for feita a suspensão. Isso se for suspenso, pessoal. Até o momento, as provas estão mantidas, tá? Daqui as duas semanas. E é importante que você estude para que você possa passar nas primeiras posições da sua cidade, porque aí você vai ser chamado de imediato. Já que existe aí uma grande defasagem aí na quantidade de funcionários do IBGE em relação a APM e a supervisor, tá bom? Então, lembra vocês, aqui o canal está colocando aulas diárias, tá certo? De matemática e raciocinológica, que vocês sabem a disciplina que mais pesa em qualquer concurso, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição das aulas para você ir lá e dar uma conferida, tá? E se você estiver gostando aqui do canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Então, era isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal. Até a próxima. Valeu!